Mais três jogos aconteceram pela segunda rodada da Copa Lagoas no domingo, e a rede balançou em todos eles. Vamos ver. O Coruripe fez o primeiro com Luan de cabeça, após cobrança de falta aos 11 minutos do primeiro tempo. Só que dois minutos depois, o Aliança chegou ao empate com o Wildson. Aos 47, o Hulk fez o gol da vitória. Dedé mandou para a rede. 2x1 para o Coruripe. O Penedense bateu o zumbi e o primeiro gol saiu deste cruzamento. O goleiro não achou nada e Bruno aproveitou. 1x0. Aos 34 minutos, de novo o cruzamento da direita. E quem mandou para a rede foi Xilu. Penedense 2x0. E no clássico entre Asa e CRB, o Galo saiu na frente aos 22 minutos. Depois de boa trama pela direita, a bola veio para Kelvin bater forte. 1x0 CRB. O empate do Alvinegro saiu com o Júnior Viçosa, aos 29 minutos do segundo tempo. Tudo igual, Asa 1, CRB também 1.